Com certeza a Microsoft é uma das empresas que melhor se Relacionam com os donos de seus consoles Mas há uma área crítica em sua abordagem atual Que parece questionavelmente presa no passado E é como e quando apresenta os jogos que chegam ao Xbox Hoje a Microsoft possui um grande número de estúdios E que com toda certeza deve continuar suas apresentações O mais breve possível Mudando a visão de muitas pessoas referente ao Xbox Para o Mico Lógico de um Play na área Com mais um vídeo do seu Mais Xbox O seu canal do Rackersbox E tá chegando agora Seja muito bem-vindo Se você já é inscrito aqui do canal Muito obrigado E se você ainda não é inscrito aqui do Mais Xbox Bora se inscrever Beleza? E outra coisa, hein Vou fazer um convite para você que não conhece ainda A nossa loja parceira Parceiro oficial Microsoft e a 03 Games Uma baita loja para você comprar Seus Gift Cards, Xbox Live Gold e Game Pass Comprou, recebe na hora o seu código Assim que é aprovado o seu pagamento E além do Mais Os caras ficam 24 horas no ar Não vai precisar daquela burocracia Para você entrar no grupo de WhatsApp Falar com o representante e comprar o seu código Na 03 Games é RAPIDEX E se você utilizar o cupom GAMEPASS Caso você vá comprar um GAMEPASS Ou GAMEPASS ULTIMATE Você ganha 10% de desconto Os caras não brincam 03 Games Liga aqui embaixo na descrição para você Beleza? Bom pessoal, vamos falar agora Desta oportunidade de ouro da Microsoft Será que você está ligado Que ela tem que fazer esse esquema Para deixar o Xbox ainda mais popular E para abrilhantar os seus olhos? É, é isso aí A Microsoft tem a paga com queijo na mão E é disso que a gente vai falar hoje Bora lá! Algumas pessoas clamam para a Microsoft Criar a sua própria Xbox Direct Uma espécie de Nintendo Direct Onde funciona perfeitamente tal divulgação Com a Nintendo E é uma ótima maneira de apresentar seus jogos De forma mais rápida Do que duas horas de apresentação Apesar de muitos gostarem A apresentação às vezes não dá conta De tantos jogos exclusivos Que a empresa possui Claro que isso não seria uma competição com a Nintendo Não seria uma resposta Nintendo Direct da Nintendo E sim pegar as dicas aí da Nintendo E usar para favor da Microsoft De fato a Microsoft hoje assume uma posição majoritária Em aquisições de estúdios E investimentos com exclusivos Mas como começar a mostrar Esse desenvolvimento desses exclusivos? Embora saibamos que existem grandes títulos Como Fable, Hellblade 2 e Starfleet Que estão no horizonte É claro que o Xbox precisa melhorar a cadência Com que oferece a jogabilidade aos fãs Existem jogos exclusivos que realmente merecem aparecer mais Mostrar o seu diário de desenvolvimento Mostrar como o jogo está ficando Como é o caso do jogo de snowboard Shredders Eu acho que é desse jeito que fala Shedders Eu não sei como é que fala o nome desse jogo Mas enfim É um jogo exclusivo de snowboard E que vai chegar day one no Game Pass E não tivemos muitos destaques aí desse jogo Assim como tem outros exclusivos que são lançados E a gente acaba não sabendo muito sobre o jogo E acredite Tem muitos exclusivos que estão na penumbra E não foram mostrados Mesmo esses exclusivos Sendo jogos indies O próprio pessoal do Windows Centro também acha a inclusão de um Xbox Direct Entre aspas aí Essencial E que ele pudesse ser transmitido a cada três meses Eu acho que é um período bem legal para a Microsoft mostrar seus exclusivos E também mostrar grandes lançamentos que vão chegar no Game Pass Com certeza muita gente iria ficar muito satisfeita com esse tipo de evento Imagine você poder fazer parcerias ali com incríveis desenvolvedores independentes Para prestarem o seu depoimento nessas Directs do Xbox Parceiros terceirizados empolgantes E seus próprios desenvolvedores internos do Xbox Game Studios Para selecionar uma lista de jogos Que os fãs do Xbox podem esperar nos próximos três meses Aproveite os lançamentos do Game Pass Day One E mostre aos espectadores por meio do jogo Porque eles devem sem dúvida ficar animados para jogar na plataforma Xbox Esse é o intuito deste evento Mesclar indies exclusivos Exclusivos de estúdios terceiros E também exclusivos Xbox Game Studios Ao meu ponto de vista, a Microsoft deveria ter, é claro, o seu evento anual E depois mesclar com pequenos updates trimestrais A Microsoft tentou fazer isso com o Inside Xbox Mas acabaram colocando investimento e um esforço muito grande Para um evento tão pequeno Com coisas, digamos assim, um pouco até banais Ok, tem coisas importantes que eram mostradas Mas tinham outras coisas ali que não interessavam muito ao seu público Como o evento ID Xbox Que é transmitido também Mostrando os jogos indies que virão para o Xbox Mas não existe uma separação de jogos exclusivos E é claro, o evento demanda muito tempo Daria para lá gravar vários Directs aí No decorrer dos meses Que seria bem mais proveitoso Ei, Mitológico Tá curtindo a ideia da Microsoft fazer o seu Xbox Direct? É claro que a gente não está falando para copiar a Nintendo Mas é um estilo de evento que ela vai precisar Um evento não vai dar conta, né, Mitológico? E outra coisa que eu não vou dar conta É se você não se inscrever nesse canal agora Bora se inscrever, Mitológico Tô aguardando a sua inscrição, beleza? Lembrando que com a ausência do evento da E3 Novos eventos foram criados como Summer Game Fest A E3 não tem mais o mesmo peso que antes E a Microsoft hoje busca fazer o seu próprio evento no Microsoft Theater Parece que o Xbox está pronto para tirar proveito De novos métodos de distribuição de informações de videogame A Microsoft tem uma estrutura que ela pode fazer sim Esse tal Xbox Direct Agora é apenas uma questão de vermos ou não O Xbox fazer esse tipo de transmissão Para você ter uma ideia O Xbox Direct poderia informar seus fãs Quais os jogos apresentados seriam lançados no primeiro semestre do ano Isso seria muito bom Esse ano a gente tem muitos exclusivos para ser lançados E a gente não sabe lá quais são as datas Quando eles serão lançados O período Fazer um evento editado e compacto Iria deixar muitos jogadores de Xbox contentes E eu adoraria ver a sinergia entre os anúncios Principalmente mostrando as novidades para o Game Pass Imagine o quão prazeroso seria assistir um eventinho a cada 3 meses Já pensou, Mitológico? Um eventinho ali da Xbox 3 meses tal evento, 3 meses outro evento com anúncios legais do Game Pass Claro que desses 3 meses nós iremos ter jogos legais no Game Pass Jogos grandiosos E nós teremos um exclusivo também bacana para ser mostrado Eu acho que viria muito bem a calhar Com certeza chegamos em um momento que a Microsoft precisa criar suas próprias apresentações Com um número estrondoso de mais de 30 estúdios É muito estúdio para a Microsoft dar conta Além de outros estúdios que estão cuidando também de outros exclusivos E aí, Mitológico? Você acha que a Microsoft precisa ter o seu Xbox Direct? Não é para copiar da Nintendo Nem é para competir De acordo com a demanda de exclusivos que estão sendo desenvolvidos Ela vai ter que se virar nos 30 ali Um evento grande por ano Não vai dar conta Um evento de E3 ali Não vai dar conta de mostrar o tanto de exclusivos que estão sendo desenvolvidos Eu acho que um eventinho ali a cada 3 meses de 30 minutos Evento digital Mostrando os exclusivos ali Diário de desenvolvimento Artes conceituais Eu acho que vai ser muito bacana E vai mostrar que o Xbox tem jogo para dedel E vai fazer a felicidade dos donos de Xbox Direto, eu vejo inscritos aqui do canal Falando, ok, Dinho A Microsoft tem vários exclusivos que a gente está vendo aí Que estão sendo desenvolvidos Mas cadê? Tem muita gente que quer ver Não quer ver só o Aval Não quer ver só a Fable Só a Starfield Eles querem ver mais exclusivos Eles querem ver quantidade mitológica Vamos ver se a Microsoft vai aderir A fazer esse tal Xbox Direct Porque vai ser necessário Quando finalizar a aquisição da Activision Blizzard Serão mais de 30 estúdios Fora estúdios terceiros que estão desenvolvendo exclusivos E também estúdios indies Como é que ela vai dar conta? Ela vai ter que fazer isso daí Não vai deixar de fazer o seu evento grande Mas eu acho que o evento digital vai ser necessário E eu acho que vai cair com uma luva E vai popularizar ainda mais o Xbox Mostrando seus jogos exclusivos E também no meio ali Pra fazer um agrado Coloca os jogos do Game Pass Eu acho que caberia com uma luva Um Xbox Direct É claro que não vai ser esse nome A Microsoft vai bolar um nome ali Caso ela queira fazer um programa semelhante Já pensou? A cada 3 meses ali 40, 30 minutinhos Falando pra você Dando um feedback Do diário de desenvolvimento dos estúdios Os estúdios ali dando a sua entrevista Falando de seus jogos Falando de seus exclusivos ali pro seu Xbox Mostrando artes conceituais Trailers, teasers Jogos novos do Game Pass Eu acho que ia dar muito certo E eu acho que muita gente ia curtir Comenta aqui embaixo se você curtiria essa ideia Eu achei sensacional E a Microsoft vai precisar disso Vai ser muito exclusivo sendo desenvolvida Ela vai precisar mostrar de alguma forma isso daí Comenta com o seu comentário É sempre bem-vindo Eu vou ficando por aqui Fiquem em paz Feliz aí sempre Valeu! E aí